Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Eu já quero começar pedindo pra vocês se inscreverem no canal E ativar as notificações Pra saber quando é que tem vídeo novo, né? E eu quero lembrar vocês que tá rolando lá no meu Instagram O sorteio desse kit maravilhoso aí Com camisas, CDs e revistas da One Direction O sorteio vai rolar dia 31 agora Então só tem dois dias, se não me engano Corre lá no Instagram pra participar E eu já quero começar o vídeo de hoje Dando parabéns pra quem? Pra Lady Gaga, que foi ontem, aniversário de Lady Gaga Mas hoje é aniversário da minha cidade, Salvador Bicho, 419 anos 469 anos Mas é com um corpinho de 15 que fala? É com um corpinho de 15 E seguinte, gente, vamos começar então agora as notícias de fato A primeira vez que eu quero comentar é sobre Taylor Swift Que resolveu lançar aí um novo clipe de Delicade Especial para o Spotify E aí você me pergunta, Luiz, quanto é que vai ser isso, bicho? Qual é que eu vou pagar esse boleto? Calma, Inunda, calma que não vai ser assim, né? O Spotify todo mundo pode ter A versão gratuita, a versão paga Mas enfim, vai poder todo mundo ouvir e ver este clipe maravilhoso Que a Taylor Swift vai lançar Eu só sinto pena mesmo daquele pessoal do Econ Music, né? Que achava que ia ser só eles Que ia ter negócio tudo e não é, bicho? E o Tófala lá em Spotify, né? Normani e o Khalid aí já alcançaram mais de 100 milhões de streamings Na música Love Live E gente, uma ressalva aqui Que isso não é só um grande feito Até porque a música deles também tá entre as ideias mais ouvidas no mundo Mas isso não é só um grande feito apenas por ser Porque também não tem quase divulgação nenhuma Não divulgaram isso direito Não divulgaram Geralmente, né? Quando as músicas fazem muito sucesso Os artistas, eles divulgam bastante Saem em vários programas, né? Vão em premiações Fica aquele negócio bem maçante Com o Khalid e a Normani não foi bem assim, né? Eles lançaram um clipe, lançaram a música E tão aí só recebendo os frutos Queria eu, meus Deus, receber frutos Sem muitos trabalhos Na verdade eles tiveram um grande trabalho, bicho Fazer música não é um negócio fácil, né? Um clipe, tá vendo? O clipe é maravilhoso Você já assistiu o clipe? Maravilhoso E por falar em pessoas maravilhosas Vamos falar de BTS Que foram nomeadas o quê? Celebridades mais poderosas da Coreia Ó, gente, sério, sério É... Merecido Não vou chamar de merecido Vou chamar de justo Por que justo? Não tem como não ser Você pode até não gostar de BTS Mas pode ter certeza Que se você hoje sabe o que é K-pop Sabe o que é, né? Brandos coreanos e tudo mais Eles têm muito a ver aí Tem muita culpa no cartório Por causa de BTS Eles colocaram realmente aí O nome dessa galera toda No mapa Ah, Luiz, mentira Já conhecia várias bandas antes de BTS E blá 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 Tá, querido A problema é seu Você já está aí envolvida nesses negócios Eu estou falando em termos mundiais As pessoas comuns Ordinary people Essas pessoas não conhecem as bandas, né? De K-pop Eu mesmo, que já até reagi Alguns e tal Eu não conheço Eu realmente só fiquei focada em BTS Porque foi a primeira coisa que me veio assim E eu vi um negócio de ser um dos Meu Deus, quem são esses meninos? Me apaixonei aí pelo negocinho É isso, bicho Aceitem E aceitem também Que a Ali Broke Está aí gravando o primeiro álbum dela Aceite também A Aline Barros Porque assim, muita gente está confundindo A B 1 Que está vindo, né? O Ali Broke 1 A Luiz É a Aline Barros que vai lançar álbum? Não É a Ali Broke E a Aline Barros Que tem o quê? Ficar ligada Por que o quê? A Ali é uma grande pastora Uma grande comunicadora Tem uma voz aí Que pega o mundo todo Então assim Com certeza as músicas da Ali Vão ser góspers Vão ser canções Que tocam na alma Por isso que a Aline Barros A gente está, ó Atenta A Aline, se cuida, bicho Se cuida Eu não gosto muito dela Mas enfim Se cuida, querida Outra pessoa que tem que se cuidar É o Louie Townsson Ai, gente Internet no pré Internet no pré A gente tem que tirar a internet Dessa galera toda Porque assim Saiu essas fotos do Harry Quer dizer, do vídeo, né? Que ele está fazendo a tour dele e tal E aí, foquem no bigolinho do Harry Eu não queria falar sobre isso Eu não queria Juro por Deus Eu nem quis olhar Eu fiquei assim, ó Quando me mostraram a foto Eu falei assim Não vou olhar Não vou E aí me veio uma grande preocupação Eu falei Louie Sessenta bichos nesse negócio, Louie Como é que faz, Louie? Isso aí, Louie Tá algum problema? Pior que tipo assim Tem gente que acha, né? É Louie Tops Harry Tops Né? Bottom É... Revezamento Eu acho que é tudo revezamento É tudo... Pega todo mundo Pra falar em revezamento Nós temos Sean Mendes aí A semana todinha No Late Late Show do James O Sean ontem estava no Late Late Show Maravilhoso, né? Tá aquelas brincadeirinhas com o James O James, gente Sério Eu quando morrer Vou morrer não Mas assim Se eu pudesse viver uma vida Eu viveria a vida do James Porque ele é super ligado Ao Nindolando Direct Conhece o Seanzinho Conhece as meninas da Fifth Harmony Conhece todo mundo Que interessa na vida A primeira semana de abril todo O Seanzinho vai estar lá Cantando as músicas dele Fazendo um negócio de Um merchan aí Pra Quer dizer, cantou o que você quer, Sean? Fica com essa E a conta oficial das meninas da Fifth Harmony Postou esta foto Deixou todo mundo como De cabelo em pé Perguntando o que é isso Não é até o desvende? Não estava aí negócio da pausa? Pra que postar fotos novas? Pra que ficar instigando a gente? Ninguém sabe ainda se é o que? É negócio de nova música, né? Pra um adeus? Porque se lembra das estais de Deus Elas fizeram uma música, né? Do adeus pra amiga que foi Mas enfim Será que é uma música de adeus? Será que é uma música? Será que é um photoshoot pra uma revista? Uma última capa? O que será que está vindo por aí? Eu estou sedento Talvez não consiga dormir Mentira Mentira Meu sono ninguém Meu sono ninguém Meu sono, minha fome Ninguém tira Não tira E é um menino Justin Que é sempre julgado, né? Justin é sempre julgado Sempre injustiçado Ele estava aí Em Los Angeles Se não me engano Foi perseguido ainda Gente, Luiz Maris Eu já tentei defender Luiz Maris aqui Mas às vezes eu não consigo defender O indefensável Essa palavra existe Enfim, eu não consigo defender o Luiz Maris Mas não estou aqui pra falar de Luiz Maris não Eu estou aqui pra mostrar O outro lado do Justin Que a mídia não mostra, né? As pessoas Não estou vendo aí As pessoas comentando disso Não estou vendo Capiães de revista Falando disso Justin o que? Ajudando aí Alguns moradores de rua Foi lá Comprou água Comprou comida Será que rolou alguns trocados Justo assim Pelo amor de Deus Podia dar um de novo Quer dizer, não dá dinheiro não Minha mãe sempre diz Não dê dinheiro O pessoal da rua Porque às vezes você vai comprar droga Então você faz isso O que ele fez Está certíssimo Cupa um pão Cupa uma comida E dá pra pessoa Uma vez Uma vez aqui Juro, gente Vou falar a verdade agora Quer dizer Eu falei a verdade O tempo todo Mas enfim Eu fui comprar um negócio Pro mendigo Na rua E aí eu fui daí Ele disse que não queria Ele queria dinheiro Quer dizer Você está com fome, meu mel? Você está com sede? Porque se você quer dinheiro Pra comprar isso Eu estou te dando isso Ah, eu não quero isso Ah, então você quer droga Então eu vou comer este pão Porque eu não vou estragar o pão Calou a boca Calou a boca na hora O Justin O Justin não O Justin não O Justin não O Justin deu Eles receberam Provavelmente nem sabia O que era no Justin Bíblum Porque eles tinham coisas Mais importantes pra fazer Na verdade Eles estavam ali Terem uma comida Um negócio Quem fosse que desse Podia ser o Justin Podia ser qualquer outra pessoa Mas foi o Justin Achei muito bonitinha Aí eu fiz o Justin Justin é esse que parece Que vai vir aí Com um álbum novo Mais Mais alibroquium Mais espiritual Mais religioso Algumas coisas mais Né? Eu vou esperar Não vou dizer nada agora Porque eu preciso esperar Pra ouvir Quando eu ouvir Eu vou dizer Agora gente Eu quero aquela famosa Pausa dramática Porque assim Todo mundo viu Que a Lauren Postou as fotos Saiu na Playboy Maravilhosa Photoshoot E todo mundo aí Tava aí Mostrando essas fotos Dizendo assim Ah Luiz Você viu Que uma está imitando a outra Se bem que quem lançou primeiro Foi a Camilla Never be the same Então a Lauren que imitou Será que é alguma evidência? Alguma coincidência? Alguma coisa aí por trás? A Lauren diz Isso é gente o quê? Fiquem ligados nos sinais Que sinais, Lauren? O sinal que a Camilla Está aí No clipe dela Na cama De camis Assim Mostrando meio que as coisas E você está no seu photoshoot Também fazendo a mesma coisa igual É esse sinal Que você queria que a gente notasse? Nós estamos notando Muito obrigado Quer dizer gente Fica difícil Falar de Cameron Sem ver essas coisas aí De coincidência E tudo mais Eu acho que está tudo ligado Realmente Eu acho que é um plano maligno Pronto Vou falar aqui agora Plano maligno Eu acho que está tudo ligado Elas ficam no Whatsapp Você viu Lauren Que está todo mundo comentando Aí a Lauren vai e responde Eu vi E eu vou falar Que eu odiei Porque é disso Eu acho que é um grupo no Whatsapp São Paulo Às 5 Tem um grupo no Whatsapp Ah e aí a Dália fala Camilla Vamos passar uma perto da outra E vamos fingir Que a gente não se fala Não está nem aí para uma para outra Criar o murmurinho Vamos fazer Vamos fazer E é isso que está acontecendo Pronto Resolvi tudo Podem parar todas as teorias Só está resolvido Elas estão aí Com o plano maligno Para a gente E a lambida do dia de hoje A gente foi escolhida Por uma das patrocinadoras Aqui do canal A Regiane falou Que queria ir a lambida Dos meninos Da 5 Seconds of Summer Mais especificamente Do Michael E olha que coincidência Porque hoje de manhã Eu já tinha visto Uma foto das meninas Eu já tinha tirado print E pensado Vou colocar aí Os meninos da 5 Seconds of Summer E aí ela foi E deu essa ideia Quer dizer Maravilha Ah Luiz Eu gostei da lambida do dia de hoje Quem é essa menina Para estar escolhendo a lambida Bicho Não gostei Você manda Seguinte meu mel Essa menina É uma patrocinadora Aqui do canal Tá E eu já disse aqui A vocês Quem patrocina aqui o canal Por R$7,99 por mês Vai ter algumas regalias Então vai ter o que? Vai ter uns pitacuzinhos No jornal Vai ter aqui um vídeo Todo mês Só para os patrocinadores E também Um selinho aí Diferenciado Na hora de comentar Nos vídeos Então se você quiser Fazer parte aí disso É só patrocinar o canal É bem facinho Você só clica em patrocinar Para encher seus dados E já era Mas agora Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau